e olha só que lugar bonito aqui tá bonito ó rapaz andando aí na frente e ali uma árvore que árvore será que era rapaz a bicha é grande hein vai dar uns 30 metros será a lãs vai descer quase 2 metros 1,60m 1,70m 11 a lãs vai dar lá em cima mais de 10 com certeza esse aqui pessoal para você que não conhece esse aqui é o cansanção esse aqui é o carrapicho cansanção carrapicho esse aqui melão de são caetano são caetano e esse aqui é uma gamileira hein a bicha é enorme hein olha só o tamanho tinha mosquitinho aqui ó aquela abelha sem ferrão não sei quando é que foi se tá aí ainda não sei vou mostrar aí dali de frente agora em um novo ângulo pra vocês verem a lenda gamileira do recreio é uma das que sobraram aí viu andaram derrubando tudo porque era cheio de árvores de um lado do outro ó limparam tudo bora ver o que eles vão fazer isso vão fazer plantações se vai criar gado não sei ó bichão aí ó bonito hein uma fotinha para registrar ó e os coqueiro valeu